Teve um comentário aqui no canal recentemente que era um inscrito comentando que a esposa dele, barra namorada, barra marida, não sei o que que seria, conjugado, agregado, familiar, próximo, tinha se encantado por Unpacking, título que eu recomendei aqui várias vezes, que é sim um dos títulos aí de platina fácil, platina reconhecida aí pela galera por ser uma garapinha, mas ainda assim acredito que é um jogo muito válido pra todo mundo aí, o Ubidog só platina, o Souls-like só platina aí, os jogos difíceis e Dark Souls pra cima, tá ligado? Mas eu ainda defendo que Unpacking é maravilhoso pra todos os públicos, então se você ainda não jogou esse maravilhoso joguinho aqui, teve o conteúdo no canal, fica a recomendação. E nesse comentário o inscrito comentava que a esposa dele tinha pegado gosto pelos jogos ali, justamente por conta da recomendação de Unpacking, ele tava pedindo mais jogos pra recomendar nessa pegada. Com esse comentário que eu infelizmente perdi, não vou conseguir colocar o print aqui, mas se o Ubidog no futuro conseguiu colocar, tão mais que junto, muito obrigado vocês que comentam nos vídeos. Eu trouxe pros senhores hoje aqui um vídeo de recomendação de 7 jogos, mais 7 platinas, na verdade mais 7 platinas, né? Que são perfeitos pra você platinar junto com a pessoa amada aí no seu co-op de sofá de jogos pra você zerar, jogar e quem sabe até mesmo platinar em co-op inteiraço aí, sentando no sofá com o seu amor, com o seu irmão, com o seu namorado, com o seu marido, então o importante é jogar junto e se divertir, e de quebra aí pegando uma platinazinha que, pô, patrão, vamos ser honestos, né? Não vamos reclamar, né? Platina chegando aí de boa em um jogo de co-op divertido, não tem porque não recomendar aqui pros senhores, né? Então é isso, tanque saindo de segura garrafada, espero que vocês curtam o vídeo e bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, o link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluga o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo e ainda pegando um joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade, que isso? Bora pro vídeo! Olá pessoal, eu sou o Robi com o Freudog, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui dessa vez todo protegido porque São Paulo está dentro de uma geleira ultimamente, hein, rapaz? A região, o estado de São Paulo inteiro aqui ficou dentro de um cubinho de gelo e trouxe aqui pros senhores hoje uma diferença no nosso cenário, tem um easter egg aqui no nosso cenário. Adoro referências! Não é tanta coisa o cenário, né, o cenário é só uma mesa, então é, o gato até concordou aqui. Como a gente não teve a oportunidade de comemorar de fato aqui e relembrar o dia 25 de maio, né, o dia da toalha, esse dia que a gente comemora as obras do nosso queridíssimo Douglas Adams, que eu coloquei aqui de ladinho a minha edição especial da trilogia de 5, né, trilogia de 5 volumes, um nome maravilhoso ali, do Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, que é uma obra que eu gosto bastante, pra quem já viu aqui outros conteúdos do canal que eu apareço sem, tá todo protegidão aqui, já viu que eu tenho uma tatuagem aqui desse lado, que é justamente da obra do Douglas Adams aqui, dessa obra em específico do Guia do Mochileiro, então gosto bastante e fica aí a recomendação extra, além dos jogos que a gente vai falar agora, tá, recomendação de jogos extras aqui, pra você platinar em co-op, que são sem sombra de dúvidas, maravilhinhos e cheirosos de crocante, e Take Two, que é 100% aí aproveitamento, fácil, fácil, um dos melhores co-ops pra você ter com o seu amoreco aí da sua vida, pra você jogar com o seu namorado, com a sua esposa, e também a Way Out, eu tô recomendando esses dois jogos juntos aqui, porque eles são no mesmo estúdio, tá, são no mesmo diretor criativo, na verdade é do, todo do Joseph Ferris aqui, o mesmo conhecido aí por ter mandado o famoso Fuck the Oscar em alguns TGA's passados aí, esse mesmo que é responsável por Brothers, a Tale of Two Sons, que é um jogo que eu recomendo abertamente aqui há muito, muito tempo mesmo, se você ainda não teve o prazer de jogar Brothers, a Tale of Two Sons, jogue ele, é um jogo fantástico, pra PS4 infelizmente ele não tem platina, ele tem apenas o 100%, mas na versão remake que a gente fez detonado aqui também tem uma platina, tá, então se você quiser fazer o 100%, dá pra fazer aqui pelo Brothers, então de quebra aqui já recomendo pros senhores 4 obras e 3 jogos, tá, e tem 2 com platina fácil e rápida, apenas uma zerada pra ser feita aí tranquilamente em co-op, a Way Out, a mesma coisa, e Brothers, a Tale of Two Sons não tem platina na versão de PS4, apenas no remake exclusivo pra nova geração, e se você quiser teve conteúdo de platina aqui de Brothers, a Tale of Two Sons da versão remake, tá, vou deixar ele pinadinho aqui no card, então mais que junto, bora aí de fato começar com o vídeo agora. Overcooked é meio que padrão recomendado nesse tipo de vídeo aqui, porque de fato ele é o que inspirou muitos dos outros jogos ali na pegada Overcooked mesmo, essa pegada com o pisão de sofá, pra você jogar com amigos, pra você jogar com a esposa, com o namorado, porque todo mundo meio que vai conseguir jogar, pode ser que a pessoa não se saia bem de primeira ali, não saia bem desde o começo, mas ele vai conseguir jogar o Overcooked, e Overcooked 2 é o perfeito exemplo disso, né, essa simplicidade nas suas mecânicas, essa simplicidade no que tem que fazer, mas a complexidade em como você tem que executar tudo no tempo que ele ainda pede, então o Overcooked aqui a recomendação fica em particular pro Overcooked 2, que é pra mim o melhor, né, do Overcooked 1, e o Overcooked 2 ele tá também na assinatura da Playstation Plus Extra, se eu não estou bem enganado, ele teve conteúdo de platina no canal, e é uma platina muito, muito, muito divertida, só fica o aviso aqui que você obviamente vai ter que ter dois controles pra jogar co-op, mas você mesmo que esteja vendo esse vídeo e vai querer jogar tudo sozinho, tá, você vai ter que obrigatoriamente ter um segundo controle pra fazer o troféuzinho aqui de jogar 10 partidas no modo versus ali, no modo co-op, é um modo diferente, não é um modo que a gente joga campanha, mas você vai ter que ter dois controles obrigatoriamente, então se você for jogar sozinho, fica esperto com isso, porque vai te obrigar a ter outro controle, beleza? Bora seguir. Speed Crew, olha só, nunca trouxe conteúdo de Speed Crew aqui pro canal, porque a gente acabou recebendo ele gratuitamente pela produtora, que é um grande simplesmente, só que eu não consegui trazer conteúdo porque eu simplesmente fiquei viciado no jogo, eu e minha amiga aqui a gente ficou jogando Speed Crew, que é basicamente um overcooked de pit stop, é muito, muito, muito divertido mesmo o Speed Crew, é estupidamente divertido, e eu não trouxe conteúdo dele porque a gente tava querendo só platinar ele e depois trazer conteúdo, né, e simplesmente a gente se viu preso nele, cara, ele é mega divertido, tem um humor muito bacana, um humor muito aprimorado, pra quem é fã de automobilismo no geral, porque tem umas altas referências aqui aos filmes dos Velozes Furiosos, é muito bacana mesmo, muito divertido e desafiador, tá? Ele não é tão desafiador ali nas fases normais, mas no final ali ele vai ficando bem, bem complicado, até um ponto que eu critico aqui o Speed Crew, né, que ele vai acentuando muito drasticamente a curva, tá muito fácil, tá muito tranquilo, e na fase seguinte tá muito mais difícil, depois desce pra ficar muito mais fácil, então ele tem esses pontos aí que eu acredito que é interessante falar, mas vale muito a pena, o Speed Crew é fantástico e tem sim uma platina mega simples, mega fácil, é só completar tudo com as maiores notas possíveis, e a platina K Speed Crew é fantástica, é maravilhoso, vale muito a pena mesmo, recomendação mais do que honesta, de verdade, maravilhoso. Mais uma recomendação de um jogo que também tá no catálogo da Playstation Plus Extra, que entrou na última atualização, acho que na última ou na penúltima, não me lembro agora, que é Cat Quest 2. Infelizmente, Cat Quest, pessoal, que foi anunciado o terceiro, que vai ter mês que vem, se eu não me engano, olha só que da hora, então, altos alinhamentos aqui de informação nesse vídeo. Cat Quest 2 é o único Cat Quest que a gente tem lançado aí, que tem co-op, tá? Infelizmente, o primeiro Cat Quest, que é estupidamente divertido, também mega, mega viciante, porque ele tem uma pegada do Angel Crowley ali, né? A gente vai derrotando vários inimigos, um atrás do outro, pra conseguir fazer os nossos objetivos das Quests, até uma pitada de repetição, mas eu acredito que pra quem curte um Diablo da vida, é facilmente passado um pano. Então, Cat Quest 2 só traz tudo isso, e melhora ainda mais com o modo co-op, né? Então, Cat Quest 2 é a minha recomendação mais do que honesta, e pra galera que tava perguntando aí nos últimos vídeos, se vai ter conteúdo de platina de Cat Quest, vai sim, tá? Eu já tô trabalhando no guia de platina de Cat Quest, porém, infelizmente, eu fiquei preso aqui com alguns acontecimentos essa semana, e acabei não dando tanta atenção no que eu já tinha começado. Então, vai ter amanhã, guia de platina de Ghost Runner 2, e Cat Quest 1, provavelmente, já vem na próxima semana. Então, fique esperto, se você quiser platinar o primeiro e o segundo, vai ter conteúdo aqui no canal. E são platinas estupidamente fáceis, tá? Você faz super rápido, super tranquilo, não tem nada que vai te complicar aqui, apenas mesmo um grindzinho ali, pra ir pegando todas as coisas que você for, precisando pro final da campanha. Então, é tranquilíssimo, e super vale a recomendação, o Cat Quest 2 é fantástico, e tem um senso de humor muito bacana também, porque é todo inspirado, é jogo de quem tem gato, tá ligado? Então, o jogo, quem fez o jogo é quem tem gato de verdade. Então, sabe, tem essas piadocas de gatos, que eu particularmente acho engraçado. Por que será, não é mesmo? Ih, não sei, né? Quem sabe? O conhecido também agora é o Overcooked de mudança, se a gente teve o Overcooked, o Overcooked de pitstop, agora temos o Overcooked de mudança, que é Moving Out 1 e Moving Out 2. Dois excelentes jogos, que, mano do céu, como eles não são mais conhecidos, cara, de verdade mesmo. O Moving Out, ele é tão, tão divertido quanto o Overcooked, e na minha opinião, de verdade mesmo, ele é até mais divertido. Aqui a sua proposta não é cozinhar, a sua proposta não é trocar pneu, e fazer pitstop, como é em Speed Crew. Aqui a gente tem que fazer mudanças, a gente tem que pegar sofá, televisão, cama, tudo que está no apartamento, na casa das pessoas, e levar para o caminhão. Tem até alguns modos ali, que é o contrário, a gente devolve coisas do caminhão para casa, e tem locais específicos para colocar. E é muito divertido, é muito, muito viciante mesmo, é frenético, é um jogo caótico, você tem que apertar botões para abrir uma porta, para tirar uma cama, porque tem coisa que só dá para carregar com duas pessoas. É uma platina muito, muito divertida, ela é desafiadora, se você não jogar com modo de acessibilidade, isso tem tanto para o Moving Out 1, quanto para o Moving Out 2, são platinas bem, bem complicadas, mas dá para você ativar o modo de acessibilidade, que não desabilita troféus, então tem essa dica aí, mais do que manjada, mas vale a pena ser citado aqui, Moving Out 1 e Moving Out 2, são fantásticos, e se você tem uma companheira, tem um companheiro, tem um marido, tem um esposo, tem uma esposa, tem uma namorada, irmão, Moving Out é sucessagem, e se eu não me engano, o Moving Out 2 está no catálogo da Extra, tá, então, porra, cara, nossa, é muito bom, é muito bom, de verdade, Moving Out é excelente, vale muito a pena a recomendação. Se é que bom é uma grande aventura, o cara me fazia muito tempo que eu não falava desse jogo, e se é que bom é uma grande aventura, é um jogo que eu adorei, 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 eu sou muito fã dos jogos da família ali, LittleBigPlanet, e se é que bom é uma grande aventura, pega aquela vibe, meio jogos do Wii, daquela pegada Wii U, né, que teve os Marios em 3D ali, voltando para os Marios em 3D, que é uma pegada que eu gosto bastante, eu sinto muita falta de jogos da Nintendo, por não ter nenhum console da Nintendo atualmente, então eu sinto falta desse tipo de jogo, e se é que bom é uma grande aventura, foi de fato uma grande surpresa para mim também, eu joguei ele inteiro aqui, offline, mas ele tem um modo online, que é muito divertido, os poucos momentos que eu pude jogar ele online ali, na verdade em coop, mas conectado na internet, porém você também pode jogar conectado com outro controle, obviamente coop local, ele é muito divertido mesmo, cara, é muito, muito viciante, se é que bom é uma grande aventura, é divertido, é bonito, ele sendo jogado no PS5, tá lindíssimo, e tem muito conteúdo para você ir desbloqueando, tá ligado, tem fases ali que são mais difíceis, fases que vão te dar mais trabalho, só que também ao mesmo tempo a gente tem fase mais iniciante, mais amadora, e ao mesmo tempo dá para você ainda fazer a platina, sim, eu lembro que ele tem o troféu do Cavaleiro Tricotado, tá, para você que quer fazer a platina de todos esses jogos aqui em coop, lembro que o Cavaleiro Tricotado vai ser o último troféu que você vai pegar, é o mais trabalhoso, é horrível, é o péssimo, é o troféu absurdo de chato, porém, com algumas tentativas, um pouquinho de sangue frio, e uma xícara de café do seu lado, tenho certeza que você vai conseguir, porque afinal de contas, eu acredito no seu potencial, irmão, tamo junto, essa aqui foi uma grande aventura, teve conteúdo no canal, e é muito divertido, vale a pena. Agora, recomendação meio panos quentes aqui, né, que até poderia ter passado pela sua cabeça, mas eu lembro aqui, porque eu sou um amante da franquia Lego, coleciono jogos Lego aqui do PS3 e do PS4, que na verdade, tá meio difícil colecionar jogo Lego aqui em mídia física, porque assim, jogo infantil, infanto juvenil, assim, a galera mete a faca mesmo, hein, na violência, não humilde, cara, você vê ali, pô, quanto que tá esse jogo aqui? 50 reais, quanto tá esse aqui? 60 reais, quanto tá esse Lego aqui? 120, jogo usado do PS3, 120, beleza, então, mas é isso, colecionar jogos Lego, infelizmente, tem esse problema, e eu recomendo aqui para os senhores platina de jogos Lego, porque justamente a gente tem uma enxurrada de Lego atualmente na assinatura da Playstation Plus Extra, sem brincadeira mesmo, cara, eu tava contando aqui, deu mais de 10 jogos Legos, eu posso ter errado aqui em alguma conta, mas comenta aí embaixo quantos são, porque de verdade, cara, tem muita coisa Lego na assinatura da Extra atualmente, então, se você quiser um co-op aí com principalmente pessoas mais jovens, né, ah, quero começar a jogar videogame com a minha filha, com o meu filho, cara, os jogos Lego são fantásticos, cara, valem muito a pena todos, Harry Potter, tem de Jurassic World, lá da última, né, tentativa de fazer a franquia do Jurassic Park, tem de Star Wars, na Extra não tem, mas tem para comprar aí o Lego Star Wars, tem Lego Worlds, tem Lego Marvel, tem Lego DC, pô, tem muita coisa mesmo, tem Lego demais, tem muito jogo Lego, e todos eles têm acessibilidade a co-op local, e são mega, mega, mega divertidos, eu tenho memórias aqui com muito carinho, eu tenho uma memória efetiva muito grande de ter feito platina de jogos Lego junto com a minha companheira aqui no PS3, a gente platinou jogos ali como o Indiana Jones 2, né, que tem troféu, acho que o Indiana Jones 1 não tem troféu, mas o 2 tem, o Piratas do Caribe, a gente fez também o Harry Potter, o ano 1 a 5, depois 6 a 7, ou 1 a 4, depois 5 a 6, eu não me lembro agora, então a gente fez alguns Legos aqui do PS3, e foram todos muito divertidos, então fica a recomendação aqui de jogar jogos Lego, porque eles são sim, muito divertidos, tem algum tipo de preconceito, tira isso da cabeça que é divertidaço mesmo, jogo Lego é fantástico. E como nosso último jogo aqui pessoal, última recomendação, uma recomendação bem fora da caixinha, esse aqui com certeza você não estava esperando, irmão, pode ter certeza que esse aqui você não viu chegando, você podia ter visto ali da esquina ele, mas você pensou, não vai ser isso, é isso sim, então antes, recomendo o canal para um amigo aqui, se inscreve nesse canal maravilhosamente cheiroso, deixa um like, deixa um comentário bonito aí embaixo, e comenta qual desses jogos aqui você também já fez a platina, recomenda para outras pessoas, e se tem algum outro jogo de co-op, de sofá ou co-op online mesmo que seja, que você recomenda para a galera jogar aí junto com a companheira, com o irmão, com o filho, com a cunhada, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, deixa aí embaixo a sua sugestão, que eu estarei sempre lendo todos os comentários, posso não responder todos, mas leio todos, e nossa última recomendação aqui pessoal, nosso último jogo é The Crew 2, sim, eu estou fazendo a platina de The Crew 2 em co-op, junto com a minha mina aqui, e está sendo muito, muito, muito divertido. Esse é o momento do vídeo que vocês não vão acreditar em mim, vocês vão falar que a Ubisoft está me pagando, quem dera né, que seria bom, mas pô, The Crew 2 cara, quem você está recomendando The Crew 2, você que estava descascando a Ubisoft aí no podcast, mesa de plástico, tem episódio semanalmente da mesa de plástico aí, estava descascando a Ubisoft por ter desligado o servidor de The Crew 1, ter matado o jogo, está jogando The Crew 2, está recomendando The Crew 2, e sim, eu recomendo The Crew 2 aqui com peso no coração, porque recomendar jogos da Ubisoft tem esse efeito, não é não gato, o gato concordou comigo aqui. Mas de verdade mesmo, The Crew 2 tem tanto conteúdo, é tão robusto, é tanta corrida, é tanto elemento, que fica impossível você não se ver preso nele, pelo menos em algum tipo de corrida. A gente tem vários carros aqui, a gente tem carro de corrida de rua, carro de corrida de Fórmula 1, off-road, motocross, a gente tem corrida de moto, a gente tem carro monster truck, a gente tem corrida de barco, corrida de avião, um avião que faz volta na manobra ali no ar, é muito divertido, é muito diversificado, e o bacana de jogar ele em co-op, vai sendo tipo um jogo de irmão, cada um está segurando o controle uma hora, fazendo uma corrida, aí a corrida termina, você fez uma corrida de carro, e você passa para a pessoa que está do seu lado, para fazer uma corrida que a pessoa queira, uma corrida de avião, uma corrida de moto, ah, mas eu gosto mais de corrida off-road, beleza, faz as corridas de off-road, eu faço as outras corridas, e ao mesmo tempo, o jogo tem muito elemento de RPG, porque você vai desbloqueando peças, e vai melhorando os carros que você já tem, então isso deixa o jogo muito, muito, muito extenso, para fazer a platina dele, é um técnico complicado, é um técnico muito difícil, eu já estou trabalhando no guia de platina dele, ele tem alguns detalhezinhos, que é importante você prestar atenção desde o começo, como por exemplo, tirar as 40 fotos, de ocasiões específicas, que aparecem no seu jogo, então esse troféu é chato, é complicado, 40 fotos é coisa pra caramba, tem 96 no jogo inteiro, mas 40 fotos ainda assim, é muita coisa, então fica esperto com esse troféu, para ele não te prender no final, exatamente, meu gato está mega comunicativo aqui, vocês estão vendo, rapaz, o bicho está falante hoje. E é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tenho entretido os senhores, e tenho dado recomendações válidas, para vocês jogarem, o nome que vocês estão vendo de fundo agora, são os membros do canal, que eu agradeço muito pela existência, muito obrigado você Shoyo, que apareceu aqui várias vezes no meu vídeo, muito obrigado você, que está assistindo o vídeo até esse momento, comenta aí embaixo um comentário bonito, para eu saber que você chegou até esse momentinho do vídeo aqui, e se você não sabe o que comentar, mas ainda assim quer ajudar o engajamento do canal, coloque aí embaixo no campo dos comentários, platina com frio, platina com frio, só para pegar essa referência aqui, platina, estou com frio, vídeo de platina, é engajamento, irmão, não vou mentir para vocês, é para eu gerar engajamento, tá bom? Não é mentira, é para isso, mas comenta aí, vou me sentir honrado, de verdade, tamo junto, é nóis, eu sou o BigDogs, pelo menos o seu conteúdo já saiu, não é isso, então valeu, falou, que foi isso.